Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Nessa oportunidade, o repórter já está na cidade de Altos, em retorno de Capitão de Campos, onde atua como servidor público. E, mesmo assim, mantém atualizado o nosso canal com notícias e comentários sobre política e atualidades. Hoje nós vamos falar sobre o jornalista Petro Zevelli, de O Piauiense. Numa conversa recente, ele nos informou que está residindo fora do Piauí, em local incerto e não sabido, tudo por conta das denúncias apresentadas em sua página no Instagram. Foram publicadas dezenas de escândalos publicados envolvendo a alta cúpula dos poderes políticos do Piauí. Gente que recebe dinheiro sem dar expediente, sem contribuir com absolutamente nada para a sociedade piauiense. Apenas para votar nos donos do poder e manter a sua condição de permanência indefinida no poder. A situação é deplorável e mostra que o Piauí não mudou nada ao longo dos anos. Foram muitos escândalos e colecionamos alguns para relembrar aos nossos seguidores. Nos anos 80, nós tivemos o escândalo dos contra-cheques na Secretaria de Administração do Estado. Era o governo de Alberto Silva, o segundo governo de Alberto Silva, e estavam implicados, além do então secretário, uma série de servidores graduados daquela secretaria e políticos outros que faziam parte da base do governo na Assembleia e nos municípios, lideranças municipais. Tivemos ainda no governo Alberto Silva o escândalo das GRs que deveriam ser gratificações remuneradas, mas terminaram se transformando em gratificações de repouso. Na Assembleia, o então presidente Jesualdo Cavalcante posteriormente desmontou o esquema Serra Pelada. Servidores recebiam sem trabalhar. Tivemos no governo Monsanta o escândalo da Folha Secreta. Políticos do interior eram contratados como cabo eleitorais na campanha reeleitoral do governador e não havia nenhuma transparência. O piauiense ficou famoso ao denunciar escândalos na administração pública. Outros jornalistas seguiram o mesmo caminho anteriormente. Infelizmente, a coisa não muda. Nos anos 60, Chiquinho Figueiredo marcou história no rádio com seu almanaquim do ar. Nos anos 70, Deuclésio Dantas e Carlos Augusto marcaram pontos importantes com o programa correspondente pioneira. Nos anos 80, Tomás Teixeira se notabilizou ao denunciar o outro lado da oligarquia no Piauí. Mas os escândalos foram se somando, se alternando e se multiplicando, ganhando vida nova a cada novo governo. Nenhum escândalo até hoje deu em absolutamente nada. Mas a gente tem que continuar lutando. É preciso mudar essa cultura política. E isso só acontece através da persistência. Ao Petrus Evelyn, a nossa solidariedade. Sei da dificuldade que ele enfrenta, porque já passei por muito disso que ele está passando hoje. Foram inúmeros processos que tentaram me silenciar, que tentaram me anular, me cancelar, e que conseguiram, num determinado momento, me afastar dos meios de imprensa, dos meios de comunicação, através da pressão do poder político do governo sobre os empresários proprietários desses veículos. Mas está aí a internet que nos redime, que nos liberta. A internet nos permite trabalhar com aquilo que mais cultuamos, que é a verdade. Eu sou o Tony Rodrigues, e aqui, Além da Notícia.